Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos na minha cozinha, bem-vindos a mais um vídeo de comida. E confesso que eu estou um pouco com o coração na mão de fazer essa receita. Quem aí tá no meio do K-pop, enfim, dos doramas e tudo mais, sabe que a coisa mais famosa, a comida mais famosa, além do kimchi, né, é o miojo coreano. Então, eu peguei uma receita, eu nunca fiz ela, inclusive eu vou fazer aqui com vocês pra ver se é boa ou não, tá, de miojo coreano com ingredientes brasileiros. Então, obviamente que não é totalmente coreano, mas vamos ver se é gostoso, vamos ver se dá certo. Beleza, peguei os ingredientes e seguinte, eu não tenho cebolinha, porque peguei a receita agora, mas eu vou usar um pouco de salsinha, que eu também gosto e dá um gostinho, né, mas é bem pouco. Pimenta calabresa, alho, alguns temperos, algumas especialidades, tipo salsa desidratada, pimenta do reino, enfim. Ovo, shoyu e um miojo, ele sem o tempero mesmo. Vou começar agora então, eu vou dar uma picada na salsinha e vou colocar na panela. Um pouquinho, ó. Só esse daqui, ó, já tá bom. Ó, lavei. Isso arranca a pele junto, isso, muito bem. Piquei, ó. Não piquei tão pequenininho, porque ela também não corta essa bolinha muito pequenininha. Vou pegar o alho. Quando eu faço alguma coisa pra eu comer com alho, eu normalmente deixo ele inteiro, porque eu gosto de comer alho. Faz bem pra saúde. Inclusive. Pronto. Piquei, ó. Assim, ó. Quadradinho. Ela vai colocar azeite ou óleo de gergelim. Mas eu não tenho óleo de gergelim, então eu vou pôr azeite mesmo. Vou colocar a salsinha. Só que ela não fala a quantidade de pimenta calabresa que ela coloca. Que ela vai tudo de olho. Acho que é a quantidade que você quer, né? Acho que tá bom. Ai, erdeu o nariz. Assim, ó. Ela usa uma pimenta da mesma marca que eu tenho aqui. Ela usa outro tipo de pimenta. É dessa mesma marca, só que eu tenho a Sweet Chili. Eu acho que eu vou usar um pouquinho dela e uso um pouquinho de pimenta normal também. Eu não sou muito fã de água no miojo. Depende muito do miojo. Então, não vou pôr muita. Ela coloca 400ml. Mas eu não vou colocar tanta. A panela que ela usa é uma panela própria pra fazer miojo, né? É a panela própria coreana. A panela coreana própria pra fazer o miojo. Coloca um pouco de pimenta do reino. Vai duas colheres de shoyu. Sódio disso daqui, misericórdia. Variedade de cheiros. Gente, o miojo ficou assim. Eu coloquei o ovo. Eu esqueci de mostrar pra vocês porque eu tava fritando o negócio pro Nick. Mas... Vou pôr aqui agora, ó. O dela ficou com bem mais... Bem mais molho. Ficou muito, muito bonito dela, confesso. Vamos ver se o sabor é bom, pelo menos, né? Bom, gente. Deixei ele esfriar um pouquinho porque eu não consigo comer coisa extremamente quente. Mas também não está tão frio, tá? Ainda tá saindo fumaça. Mas, vamos lá. Vamos ver se está bom ou não. Peguei até o... Deixa eu carar. Hum... Dá mais uma volta. E aí eu ponho aqui na colher. Misericórdia. Nossa, tá muito quente. Está bom. Mas, assim... Podia ter menos pimenta. Acho que eu abusei um pouco na pimenta. Nossa Senhora. Hum... Gente... Eu acho que eu abusei um pouco na pimenta. Está gostoso, mas a pimenta tira o gosto. Sabe? Então... Usem menos pimenta. Tá? Ou não use pimenta, caso você não goste. O ovo não ficou muito bonito não, gente. Ficou bonito não. Nossa, está muito apimentado, gente. Não sei se eu vou conseguir comer. Lição do dia. Nunca exagirem na pimenta. Prove e depois qualquer coisa você põe mais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem aí, comentem aqui abaixo o que você achou. Se você gosta de pimenta ou se você não gosta. Nossa, minha boca está... Formigando. Clique em gostei, compartilhem, se inscrevam no canal. Ok? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 E aí Obrigado.